Bem-vindos a Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações, Spartans! Aqui quem fala é o Mestre-Chefe. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo a análise do último episódio da segunda temporada da série de Halo produzida pela Paramount, exclusiva do Paramount+. Chegamos no oitavo episódio da série, a segunda temporada, que chegou ao fim. E eu estou trazendo este vídeo até um pouco na correria. Eu nem sei se eu vou conseguir postar ele hoje, caso eu consiga. Vocês estão vendo ele aí agora. Mas esse é um vídeo que eu vou te falar, cara. O final me deixou intrigado, vamos dizer assim. Eu nem consegui ajeitar muito aqui o cenário. Botei só a capinha do Halo Combat Evolved, que é pra lá que nós vamos, né? Terceira temporada aí terminou, né? Num cliffhanger absurdo, tal qual eu pensei que terminaria, né? Mas estamos aí, né? Último episódio da segunda temporada, que trazendo a minha análise com spoilers, né? Já lembrando, né? Minha análise que eu sempre faço aqui é com spoilers. Caso você não tenha assistido o episódio, vai lá, assiste. Depois volta pra cá e veja aqui o vídeo, tá certo? Antes da gente continuar nesta análise, só um aviso rápido. Se você estiver procurando, né, código de 25 dígitos pra você estar comprando jogos em mídia digital, ou então até mesmo sua assinatura de Game Pass, loja Plenal parceira aqui do canal. O link está na descrição. Não se esqueça, né, no momento da sua compra, de você falar que conheceu a loja através do canal pra estar ajudando o Mestre Chefe. Lembrando que você pode parcelar sua compra em até 3x100 juros, tá certo? Então, recado dado. Vamos começar a falar aqui deste último episódio, que, meus amigos, é um episódio que começa, né, já nos indicando ali algo que estava sendo especulado já, né, há algum tempo, né? Eu não tinha dado tanta razão a essas especulações no começo da segunda temporada, porque eu queria esperar pra ver, né? Mas muita gente já estava dizendo e pra quem estava falando acertou, né? O Flood foi introduzido, né, neste final de segunda temporada, né? Foi colocado ali, né, estabelecido a existência do Flood, né, como uma futura ameaça aí para uma Season 3, né? E futuras Seasons da série, caso venham, né, venham a acontecer. E assim, pessoal, O Flood, na série, tá sendo colocado, né, como uma ameaça biológica e tudo mais, só que ao mesmo tempo, e isso a gente puxa um pouco do núcleo, né, da Conrad da série, a parte da Conrad da série, que tem um significado um pouco mais simbólico, né? Tem toda uma questão ali que envolve a personagem da Quan, né, em relação a ela ser a protetora, a ela ter uma certa conexão com a situação do Flood, né? E aí fica um pouco complicado a gente querer estabelecer, né, o que de fato é isso, porque, como a gente sabe, a série tem os seus preceitos, né, que não segue, né, o que está nos jogos, né, o que está na linha principal ali, os jogos dos livros e tudo mais. Para quem não conhece o que é o Flood, né, e aqui eu vou ter que dar, né, uma mini aula sobre o que é o Flood de fato, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais simples. O Flood basicamente é uma espécie, né, de ser vivo biológico que funciona, né, no esquema ali de parasitismo. Ele vai, infecta um ser vivo, né, se desenvolve ali nele, e aí quando ele, né, completa o seu estágio final de desenvolvimento ali, de evolução e tudo mais, ele vai, infecta outros seres vivos, né, e assim ele vai expandindo, né, praticamente como um parasita, né. Tem os esporos, infecção e tudo mais e tal, coisa aí que, né, dá ali mais ou menos a ideia de zumbi, entre mil aspas aí, né, mas é mais ou menos desse jeito que funciona o Flood, né. Tem toda uma questão que aí você vai puxar, né, lá atrás no histórico, né, do universo Halo, que é a razão pela qual os Halos são criados, né. Na época que o Flood estava aterrorizando a galáxia, quando os Forerunners comandavam tudo, né, os Forerunners viram que não teriam como eles enfrentarem o Flood, né, frente a frente, né. Por mais que eles tentassem, por mais que eles combatessem o Flood, eles sempre davam um jeito de continuar se expandindo, né, e consumindo material orgânico por toda a galáxia. Então, numa forma desesperada dos Forerunners conseguirem erradicar o Flood, ao invés deles tentarem destruir o Flood, eles iriam destruir o seu alimento, no caso, os seres vivos que possuem, né, massa biológica suficiente pra comportar um esporo do Flood. Então, mediante isso, os Halos são criados, né, que são essas estruturas em formato de anel, que disparam um pulso, né, que consome praticamente toda a matéria biológica num raio astronômico de milhares e milhares de quilômetros, né, fazendo assim com que o Flood morra de fome. O disparo do Halo não afeta o Flood, afeta a sua comida, o seu alimento. Os seres humanos, os elites, os grunts, os sanchiuns, todos os seres vivos que possam, de alguma forma, servir de massa biológica para que o Flood consuma, sobreviva, se desenvolva e se procrime, ele é destruído. Por isso que o disparo do Halo é algo que é... é o último recurso, né, você disparou o Halo, você destrói toda a vida na galáxia. Pra fazer assim com que o Flood morra de fome, e morrendo de fome, ele não consegue se reproduzir. Dei um resumo aqui, tem muito mais coisa, obviamente, pra falar sobre o Flood, mas eu tô trazendo, né, até mesmo pra quem só assiste a série, só conhece o lore da série, consiga entender, né, o quão perigoso é o Flood, e o quão longe uma raça antiga alienígena foi pra poder conseguir destruir, né, esse parasita, né, essa forma de vida parasitária. E aí, no caso, obviamente, né, o porquê que as instalações Halo são do jeito que são? Porque justamente, além delas serem armas de destruição de nível galáctico, elas também são laboratórios, né, vamos colocar assim, onde espécies ali são armazenadas, o DNA dessas espécies são armazenadas pra que, após o disparo dos Halos e toda a galáxia esteja esterilizada do Flood, né, da ameaça do Flood, essas espécies, né, vão novamente voltar a se desenvolver tanto dentro do Halo, né, por isso que ele tem toda essa fauna, essa flora, né, como também em seus planetas, né, de origem e tal. Isso já aconteceu nos livros, né, e provavelmente a série deve abordar isso de alguma forma. Isso já aconteceu, o disparo dos Halos já aconteceu no universo Halo, né, há 100 mil anos atrás, se não me engano, que é onde, né, toda a vida na galáxia foi destruída e tudo meio que começa do zero. E é por isso que a gente, no final do episódio, escuta a Maqui falando, né, que, ah, o silêncio, né, o cessar de tudo ali, né, vai dar início a uma galáxia sem guerra, sem conflito, né, nem nada disso. Claro que agora a gente tem que ver, né, e isso não foi explicado na segunda temporada por razões óbvias, mas a gente tem que ver como que a série vai adaptar toda essa questão do Halo. Porque até então, o que a gente, o que eu posso conseguir interpretar do que eu acho que eles vão querer falar, né, com tudo que a gente sabe do universo tradicional dos jogos e o que está sendo apresentado na série, é que provavelmente a Maqui vai entender que o disparo do Halo, a ativação do anel Halo, né, e consequentemente das outras instalações também, é uma forma de você acabar com todos os conflitos, acabar com a guerra no mundo, né, é uma visão distorcida, tal qual o Covenant tem uma visão distorcida sobre o que é a grande jornada. Porque nos jogos, né, os principais cabeças ali do Covenant entendem que o disparo dos Halos foi realizado pelos Forerunners como uma forma deles ascenderem para um plano superior, né, irem para uma vida além e tudo mais, como se fosse uma espécie de paraíso, né, igual, tal qual a religião em algumas crenças, né, humanas aqui da nossa Terra no caso. Tem toda essa questão de subir aos céus, ao paraíso, encontrar o Criador. Da mesma forma, isso foi adaptado, né, como o que os Covenants, ou alguns deles, entendem sobre o que é o disparo dos Halos, sendo que, na verdade, a gente sabe que o disparo dos Halos é ativado como uma forma de esterilizar a galáxia para a ameaça do Flood, né, fazer com que o Flood morra de fome e o Flood morrendo de fome ele não consegue se reproduzir. Eu acredito que eles vão colocar que, assim como o Covenant tem uma visão distorcida, isso dentro da série, tem uma visão distorcida do que funciona, né, para qual o objetivo do disparo do Halos, a Maki também vai ter essa interpretação distorcida. Não, a gente dispara o Halos para poder evitar que as raças, as espécies continuem lutando, né, e tudo mais, e aí quando esterilizar tudo, e aí vai vir novos seres e, enfim, vai ser um mundo de paz. E aí, depois, né, eles vão descobrir o que é o Flood, que, na verdade, o disparo dos Halos serve para destruir tudo, literalmente, não porque é uma ideia de um mundo em paz, né, de uma galáxia em paz, mas sim porque tem que matar a comida do Flood para impedir que ele procria. E o Flood foi colocado na série, né, tá certo que a gente ainda não teve a oportunidade de ver uma forma completa do Flood na série, afinal, né, recurso financeiro está aí para limitar projetos, mas a gente já viu, né, que eles têm já suas deformidades, alguns personagens, né, durante o episódio já criaram aqui braços, né, que tal qual o Flood tem, né, as formas de combate do Flood, um bracinho aqui, uma cabeça virada. Eu não sei ao certo o que pensar em relação àqueles seres pequenos, né, que iam saindo da boca de um, do olho de outro, né, é uma forma... Tem um cachorro latindo no fundo aí, força. É uma forma de vida nova da série, né, pelo menos eu não lembro de ver no jogo e nem nada algo parecido com aquilo ali. O máximo que a gente tem é a forma base do Flood, né, que é aquela pequenininha, né, que vem, sai aos milhões ali que você vai atirando ali dentro do jogo. Enfim, agora falando de mortes, né, que a gente teve algumas mortes, né, neste episódio, a gente teve a morte do árbitro, a gente teve a morte da Kai e alguns outros personagens ali que morreram, né, os Spartans 3, a gente teve, aí já não é morte, né, uma paralisada ali com a doutora Halsey, que está infectada com o Flood. Eu, sinceramente, no momento que a Halsey, no momento que a Halsey, que a Catherine paralisou, que mostrou o bicho ali, eu falei, cara, eu não acredito que eles vão matar a Halsey. Eles vão ter... Nesse momento, sem brincadeira nenhuma, eu falei, caralho, pra onde essa série vai? Né, e foi até num bom sentido, só que depois eles já congelaram ela, eu falei, ah, tá bom, não vão matar a Halsey aqui, né, ela ainda tem muita coisa pra descobrir. Mas quem vai ajudar ela, no caso, vai ser a filha agora, né, que está estudando, né, o Flood, inclusive ela mesma que fala, né, que o que eles libertaram naquele devicezinho que eles pegaram daquele Forerunner, né, que estava morto lá dentro do... de Onyx, é ali, né, um device ali que tinha, né, um dispositivo de armazenamento, que é onde estava o esporo do Flood, né. Bom, sobre a morte da Kai, eles deixaram bem em aberto, porque... nada vai dizer que se ela chegar depois e aparecer, não sobreviveu, né, o escudo, o sistema da armadura travou e conseguiu salvar ela lá, ela está flutuando no espaço. Ninguém falou que ela morreu. Se fosse pra ser morrer, pra ela ter morrido de fato, aquela cena ali não tinha aparecido. Eu já vou deixar isso claro pra vocês, a Kai vai voltar na terceira temporada, vocês podem ter certeza. A gente teve, né, a morte da Parangoski, que, meus amigos, eu dei dez pulos no ar quando eu vi essa mulher morrer. Ô, mulher chata. Eu torci pra ela morrer. Ela, eu torci pra ela morrer. Filha da mãe. Filha da mãe. Não vou xingar aqui. Porra nenhuma. Eu vou xingar assim, filha da puta. Mereceu morrer mesmo. A gente teve mais morte de quem no filme? É, teve os Spartans 3. Já a terceira vez que eu tô falando dos Spartans 3 morreu. Ah! A mãe lá do Kessler, a esposa do Soren, morreu também, infectada pelo Flood, né? Vai deixar muita saudade aí, viu? Nossa, fiquei emocionado na morte dela ali. Putz. Caras, é um núcleo de personagem que pra mim não me pega, não me pega. Desculpa, não me pega. Mas, enfim, a mãe do Kessler morreu, né? Morreu infectada. Ela mostrou infecção aqui no braço e tal. O que indica pra mim que o Flood, né? Pelo menos no universo da série, ele é bem mais silencioso do que o Flood nos jogos. Porque o Flood nos jogos, as formas de infecção, que é aquela pequenininha, você consegue ver, né? Você não tem, tipo assim, tem a questão dos esporos e tudo mais, mas a infecção nos jogos é algo que é feio, né? Tipo assim, é gritante. Você consegue ver de longe um local que é infectado pelo Flood. E aqui não. A infecção veio bem silenciosa. Ah, né? Infectou a pessoa aqui e tal. Aí depois você olha pro lado, de repente você vê a pessoa meio paralisada, e aí ela não tá respirando, e aí dentro, né, do corpo dela tá sendo desenvolvido milhares de larvas daquela ali, né? Consumindo toda a massa biológica do corpo dela por dentro, enquanto por fora a pessoa só tá parada aqui, né? Até que ela começa a virar uma forma de combate, né? Que aí cresce aqueles braços, né? A cabeça vira, né? Cria todo aquele aspecto do Flood que pra quem conhece os jogos sabe do que eu tô falando. E, por fim, também, outro ponto importante é o fato de que, finalmente, a gente chegou na porra do Halo, né? Chegamos na instalação, não sei se eles vão chamar de instalação 04, mas chegamos na primeira instalação, o Halo na série, né? Na segunda temporada. E aí, um detalhe interessante, ah, um ponto a se destacar, o Master Chief tá com a Cortana de volta, né? Finalmente, finalmente. Um ponto a se destacar nesse episódio é que durante o episódio, no início, no meio e próximo ao fim, a gente vê o Master Chief conversando com o ser, né? E que, de primeiro momento, eu assisti dublado. Eu sempre assisto os episódios com a minha mãe, que ela gosta também, por incrível que pareça. E eu acabo assistindo dublado, né? Até pra facilitar pra ela assistir. Eu não sei como é a voz deste personagem no inglês, se de primeira já dava pra sacar que era o Guild Sparkle, ou algum monitor que eles vão dar um nome lá. Mas, no primeiro momento, a primeira vez que ele tava conversando, eu não reconheci. eu falei, quem é esse personagem? Porque a voz, né? Pelo menos não tem uma voz muito robótica. Não sei se na voz original já dá pra perceber de cara que é o Guild Sparkle. Mas, na segunda vez que ele aparece conversando, eu falei, caramba, é o Guild. É o Guild. Ou o monitor. Enfim, é o monitor da instalação, porque o jeito que ele tava conversando, o papo que ele tava tendo ali, era de fato uma conversa ali bem... bem... Ah, é você, eu tava te esperando e não sei o que e tal. Porque aquilo, a forma como eles trataram essa questão de humanos que interagem com artefatos Forerunners na série é diferente, né? Já dá pra imaginar que o Guild Sparkle falaria algo assim, se for o Guild Sparkle, né? Pode ser que eles dêem um nome diferente pro monitor. Voltando a falar das mortes agora, eu lembrei, a morte do árbitro. Foi uma morte que eu achei meio... Caramba! Ok! Eu, sinceramente, eu achei que o Tiff ia... ia... poupar a vida daquele ali. Porque os dois últimos episódios, que, inclusive, eu não fiz vídeo, mas fiz live, né? Analisando os episódios, teve todo aquele debate entre o Master Tiff e a Maquia a respeito de a... de um lado é os humanos querendo o Halo pra matar o Covenant, do outro é o Covenant querendo o Halo pra matar os humanos, né? Vamos acabar com isso, vamos, vamos, né? Trazer a paz, vamos não sei o quê. E aí eu pensei que isso fosse ser colocado dentro desse episódio, né? Justamente como uma questão de não, vamos acabar a guerra. A gente achou o Halo, mas olha o poder que essa arma tem. Vamos fazer outra coisa, vamos se unir. Talvez, né? Na terceira temporada, o Flood comece, né? A destruir os humanos e aí comece a destruir o Covenant também. E aí, meio que uma aliança vai ser formada, né? Entre essas duas... Esses dois grupos, né? Afim de destruir um mal maior. Só que essa aliança poderia começar a ser formada justamente com o Tiff poupando esse árbitro, né? O Var Gatanay. Mas isso não aconteceu. O Tiff vai lá e... Eu sei o que ele tá falando e tchá! Mete a espada de energia no peito do cara lá e mata ele. Do cara. Do alienígena. Então, assim, eu esperava que ele fosse, na verdade, salvar o árbitro. Mas não, ele foi lá e matou e foda-se. E aí, a gente termina o episódio justamente com o Master Tiff tendo um último diálogo, né? Com o monitor da instalação. Eu tô falando Guilty Spark, mas pode ser que seja outro nome. E aí, ele colocando o capacete e o capacete tá rachado, né? Bem aqui no olho. Não mostra como ele rachou esse capacete. Ou seja, a Season 3 vai começar tendo que mostrar o que aconteceu. porque aqui agora vai começar a minha primeira crítica. A gente não viu nada a respeito dos seis meses, né? Entre a Season 1 e a Season 2, principalmente em relação à retirada da Cortana. Que era uma coisa que eu tava falando, poxa, os caras gravaram aquela cena do Tiff deitado assim, chorando, enquanto eu tiro a Cortana. Aí a única coisa que a gente tem a mais dessa cena é a Parangoski vendo a Cortana e falando, você vai fazer uma coisa pra mim. Só. Nada demais. Então, assim, eu espero que a próxima temporada aborde melhor, tenha uma conexão maior com a segunda. E, no geral, eu vou, obviamente, depois trazer um vídeo mais completinho sobre as minhas opiniões a respeito da segunda temporada. Lembrando, este vídeo é uma análise do oitavo episódio. É um episódio que ele vem depois de três episódios que, na minha opinião, são um mais fraco que o outro. o quinto episódio, pelo amor de Deus, que episódio fraco. Que episódio fraco. Ah, é um episódio mais lento para tratar a respeito do luto, do... Cara, não. Não. Sinceramente, não. Não é um episódio que me pega. Toda a questão do núcleo familiar do Soaring pra mim também é algo que já devia ter sido resolvido no sexto episódio. Os caras arrastaram, arrastaram. Ah, o Kessler tá aqui. Aí chega, não, agora tá lá onde eu treinei. Aí, não, agora eu vou lá salvar, eu não vou salvar o menino porque ele tem que ter esse momento dele. Mas, porra, tu sofreu pra caramba na mão do programa, aí agora você quer que seu filho passe pela experiência, aí depois chega lá, o menino fica puto porque o pai ajuda, depois rapta os dois, não, cara, sério, um núcleo completamente desnecessário que não fazia nada, não movimentava essa história pra frente em nada, em nada. Eu já tô dando análise da série. Mas, enfim, eu vou falar mais porque esse vídeo já tá ficando longo. Eu vou falar mais no vídeo da análise, tá? Quero comentar algumas coisas. Mas, assim, em relação a este episódio, ele é um bom episódio, ainda mais se você comparar com os três últimos. Talvez o sétimo episódio seja um episódio mais legal, mas o quinto, meu Deus do céu, que episódio ruim. O sexto só segue, né, mais ou menos o que o quinto traz, o sétimo já melhora um pouco e este oitavo, último episódio é um episódio bom, né? Ele volta um pouco mais àquela sensação que a gente tava tendo nos quatro primeiros episódios, né? É um episódio que tem bastante ação, um episódio bem movimentado, um episódio cheio de coisas acontecendo, você tendo que acompanhar tudo. Eu não cheguei a ver se ele é um episódio que dura um pouco mais do que os outros. Eu senti que dura um pouco mais do que os outros, mas eu não sei em tempo, de fato, se ele realmente é maior. Deve ser. Mas, enfim, bastante interessante as coisas que eles trouxeram, né, neste fechamento de segunda temporada e como eu falei que iria acontecer, cara, um cliffhanger absurdo para a terceira temporada e que se não tiver vai ser bem brochente. Eu estou querendo a terceira temporada para ver justamente como que eles vão continuar essa história e lembrando, nós vamos para a terceira temporada e pela timeline de eventos agora que nós estamos chegando no primeiro jogo, que é Halo Combat Evolved. Agora que eles vão para a instalação Halo, vão ter os episódios rolando dentro do Halo lá, eu espero, né? Enfim, muita coisa aí para a gente conversar, mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre tudo que eu achei da série num vídeo dedicado somente para a segunda temporada. No mais, esta foi a minha análise do oitavo e último episódio da segunda temporada da série de Halo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Relo Brasil caso ainda não seja inscrito e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou deste último episódio da segunda temporada e comente aí já também quais são as suas opiniões sobre a segunda temporada no geral. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do Mestre e até a próxima. Tchau!